E aí galera do blog do Arguile beleza? Aqui uma vez é o Spyder, mais um review para vocês aí toda sexta-feira. Hoje eu vou estar fazendo um review para vocês do fumo da Alphahir de morango. Vou mostrar a caixinha aqui para vocês. Alphahir morango. Então a galera do Tini lá sempre vê eu fumando, eu gosto bastante. É um fumo que eu estou sempre usando. Ele no meu setup aí eu gosto muito dele e ele é bem doce, ele tem um gostinho bem doce realmente. O cheiro então eu guardo aqui na Top Aue, vocês podem ver. É um cheiro doce pra caramba. Vou mostrar para vocês aqui. Tem o corte do fumo típico da Alphahir, né? Os pedacinhos bem moídos, tem os galhinhos no meio. Mas é doce bastante melado, ó. Fizerem uma olhadinha aí. Tá aí a caixinha de novo. Beleza? Eu vou estar fazendo review deles, eu vou preparar. Eu vou estar usando o meu Mosa aqui no setup. Vou usar o Roche original dele aqui também. Com a tampinha em cima. Vou preparar já e já volto para vocês. E vou mostrar para vocês também, aproveitando aqui, o fogareiro novo que chegou lá no Tio Bob, eu peguei e trouxe para mim. Vou estar mostrando para vocês aqui. Esse aqui, ó. O Alage tem um, igual esse, ele tinha. Vocês verem aqui, ele é blindado à resistência, então não tem problema de dar choque nem nada. Aqui, ó. Vocês verem. Esse aqui é o do Rafa, eu vou levar para ele aqui, como é que vem. Eu comprei para o Rafa aqui, tem que entregar para ele. E eu vou estar usando ele aqui para vocês verem a diferença. Tem o outro antigo, né? Me serviu muito bem, quebrou uma vez só a resistência quando queimou. Inclusive faz um mês, mais ou menos. Eu até troquei. Mas esse é mais seguro, não dá choque. As conexões dele aqui é melhor. O outro dá um pouco de medo na hora de usar. Beleza? Eu vou colocar o carvão. Para o tempo. Agora são 6h31. Beleza? Eu vou ligar ele e vou colocar o carvão. E volto já preparado com o Roche. E na hora o carvão estiver pronto, o tempo que demorou. Beleza? Já vem aí. Valeu. E aí galera, voltei. O carvão está ali, já está no ponto. Vou estar tirando. Vou tirar ali. Agora são 6h42. Demorou 11 minutos. Beleza? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui do Roche. Como eu vou usar ele original. Se vocês deram uma olhada aqui, eu não coloco o fundo nele inteiro. Fica um pouquinho. Por quê? Para quem usa a telinha aqui também, você vê que ela tem uma circunferência. Ela não é reta, chapada. Então a hora que você colocar, ela não pode pegar. Se ela pegar, vai queimar o fumo logo de cara. Então, não coloca muito. Deixa sempre no nível bacana. para não poder encostar. Beleza? Eu vou montar lá em cima. Pegar o carvão e já volto. E aí galera, voltei. Já estou aqui fumando. Vou mostrar aqui. Eu estou usando a condicioner, imitação aqui, que vem de lá no Tio Bob. Estou usando o meu Mosa. Antes que vocês me perguntem aqui, vocês verem que tem um prato maior no Mosa. Ele é o do meu Ciro, que está ali atrás. Eu coloco aqui em cima. Fica tranquilo. A única coisa ruim aqui do Mosa que eu acho é esse esquema do carvão, que fica ruim. O pratinho dele. Coloco esse maior aqui embaixo. E vai tranquilo, tranquilo. Vou puxar aqui para vocês verem a fumaça que ele faz. Vocês aqui fazem uma fumaça legal. A mangueira também é um pouco mais grossa aqui. Se vocês olharem do que a minha é normal. Então, a espessura ajuda. O gosto. Falar para vocês o que eu falei. Eu gosto. É um gosto doce. Só que ele é bem artificial. A galera já até comentou. O Ernesto já comentou umas frutas que fica realmente artificial. E realmente fica artificial. Você sente o morango de longe. Não é aquele gosto de morango forte. É o que eu falei. É um gosto doce, artificial. Então, você fala. Nossa, que gosto de morango. Não é. Eu gosto porque ele tem esse docinho aqui. Mas, tirando isso. Eita. No meio da rede do celular, só que a minha dúvida, né? Eu tiro. Eu gosto desse doce aqui. Mas, não é aquele gosto doce do morango. Vou puxar de novo aqui para vocês verem. Vocês viram que eu estou usando três coconara em cima, né? Sai uma fumaça bacana. Beleza? É isso aí. Queria mandar mais um abraço. Agradecer a galera aí que continua mandando os e-mails aí para mim. Tirando as dúvidas. Perguntando. Já vou deixar um toque aí também. Estou saindo de férias de novo. Em abril. Então, vou dar um toque. Já tem uma galera que já descobriu o meu roteiro aí. Já está falando. Eu vou para Fortaleza. Lá para a casa do Mário. Então, a galera de Fortaleza. Manda os e-mails para mim. O Mário também. Tem um barzinho que ele vai lá que é bacana. A gente junta lá para fumar. Para fazer um barulho legal. Goiânia também. Tem a galerinha que mandou até pelo Twitter. Tem o Jorge também. Os Aiden que tem mandado para mim. A gente vai combinar alguma coisa lá em Goiânia. E vou parar também em Joinville. E depois no Alage. Eu não sei o dia. Quando eu prometo. Mas vai ser tudo em abril. Depois do dia 5. Que eu vou estar em Fortaleza. Aí até o dia 25. Eu estou de férias. Eu vou aparecer lá. Beleza? Eu queria mandar um abraço aí também para o leitor. O Lucas Matheus. De Curitiba. Está fazendo aniversário hoje. Parabéns para ele. Está sempre participando aí com a gente também. Beleza? Mais uma review. Até a próxima sexta. Abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.